Bom dia rapaziada, boa tarde, boa noite pra nós aí, mais um videozão pro canal Entrampar ali rapaziada, aproveitar pra gravar um videozinho pra vocês mano E como que ficou o kitzão 190 na 160 rapaziada Mano, a motinha ficou forte rapaziada Tô usando pinhão 16 por 43 mano Então o painel tá marcando bem a menos Mas em GPS ela cortou em 159 família Só com o kitzinho comando e acerto do cara lá com esse comando O escapamento dela não é bom não Rapaziada, no grau só dá a mão no acelerador que ela vem Escapamento barulhento da porra O bichão não dá desempenho, dá em barulho família É isso aí rapaziada, se inscreve no canal aí, deixa aquele joinha pra nós Ajuda pra caramba Vou dar uma puxadinha na reta ali na frente só pra vocês verem como que tá o bagulho A motinha ficou lisa rapaziada Só que ainda tá dando falta mano Eu coloquei um bico rapaziada, ela ficou dando muita vazão Aí dava excesso embaixo Aí eu coloquei o original, mas não tá muito legal não Porque pode quebrar né Vamos lá ver ó Mas dá pra acelerar a marca do carro Mas aqui ela dá um 130 mano Se for jogar pra velocidade normal, deve tá dando um 140 quase Acho que mais um pouco É isso aí rapaziada, até o próximo vídeo Qualquer novidade sobre o kit eu vou falando pra vocês aí Ó, de segunda vem no peito Rapaziada, ficou topo demais, cê tá doido Cê tá doido, cachorro Bem muito fácil, família